Pra lá ou pra cá? Por que que eu fiz pra cá? Toda ela, por que que eu fiz pra cá? Aí tem caiago em cima das folhas? Não, porque elas não suportam chuva em cima dela, é um enxerto novo vindo. Repara que ao longo dela, os enxertos são todos irregulares em brotação. Não brota tudo igual, são variedades diferentes. Esse não é diferente desse? Que tá vindo agora. Olha aqui ó, tá vindo agora. Tá acordando agora, esse já acordou. Esse aqui tá acordando, tá com três dedos, isso aqui é enxerto. Eu cortei o plástico, ele tá pra fora. Olha lá, olha aqui tá de um jeito, aqui tá acordando, aqui tá um pouco menor que esse. É irregular. Não tem esse negócio de enxerteir 10 variedades e tu tem que brotar no mesmo dia. Quem manda, quem falou que é isso? Cada variedade tem um jeito. Então uns brotam mais tarde, outros mais cedo. Então você vai acompanhando a planta e vai entendendo como é. Olha aqui ó, aqui não tá começando a brotar? Olha aqui, vem cá ver. Isso é o que? Tá enxando agora. Olha essa aqui, a irmã dela, fiz dois, um do lado do outro. Aqui é a dona, aqui é a dona. Olha como estão abrindo a gema agora ó. Extremamente tarde, mas é da uva. Você vai falar, mas Sérgio, mas como aqui tá abrindo, ali já tá com dois palmos e um ali tá com metro de altura. É da planta. Vem cá ver ó. Olha aqui ó. Vocês não viram lá três enxertos, cada um com tamanho? Não é mesmo a planta? Você não viu enxertos diferentes, tipos diferentes? Um brotando, outro grande. A continuação, outro cordão. Olha o que nós temos aqui, a Isis, sem semente. Enxertei tudo no mesmo dia. Ela já tá maior do que as irmãs. Olha o que eu fiz enxerto do lado. É a Patrícia Dourada. Não, essa é a ruiva. É sem semente. Aqui é a Isis. Aqui, ó, lê aqui. O que que é? Ruiva. Essa é sem semente. Que tamanho que tá esse broto? Mais ou menos. Oitenta centímetros? É. Com um metro. Por que que essa tá com dez centímetros? Se eu fiz enxerto no mesmo dia? Porque é da planta. É variedade. Agora vamos comparar. Essa aqui tá com metro? Mais ou menos. Tá. E a irmã dela aqui do lado? Que uva que é? Vamos lá repetir. Isis. Ó, abriu o plástico esses dias, ó, já tá saindo forte pra fora. Qual é o tamanho dela? Um metro? Cinco centímetros. Ué. Como aqui tem cinco centímetros e aqui tem um metro? É da planta. Vamos ver a irmã do lado. Aqui tem cinco centímetros. E a Maria aqui? Olha aí, ó. E a Maria? Que eu enxertei tudo no mesmo dia. Aqui é a Maria. Veio até com cacho de uva, ó. Essa tá com mais de dois metros. Não, um metro e meio. Por que que eles tem um metro e meio que é tudo sem semente? Por que que eles tá com três centímetros, com dois centímetros, aquele com um metro? Tem alguma coisa errada? Não, é da planta, é da variedade. A escolha do galho ali, um galho que dê uma fritificação melhor, isso mudaria aqui ou também entraria na mesma questão? Você pega um galho mal escolhido e faz o enxerto em julho, um galho não bem escolhido, e você pega um outro enxerto que você escolheu um galho mais bem formado, lógico que a parte que vai vir fica diferente. Lógico. Sérgio, essa uva sem semente, você precisa aplicar o hormônio nela? É, não é, não assusta com o nome. Esse hormônio é a geberalina, é um hormônio do arroz. Não é sintético, não é cremino. Mas tem que aplicar nela. Porque como é uva sem semente, sem semente a uva não cresce. Porque dentro da semente de qualquer uva, aquela gosma em volta da semente, que a gente gospe, aquela gosma, é a geberalina, que toda uva tem. Que tem semente. A uva sem semente tem semente? Não tem. E de onde vem a geberalina? É esse produto que existe, que é um hormônio do arroz, você aplica ele e o grão cresce. Tem um modo de aplicar e uma dosagem correta. Cada variedade de uva sem semente tem uma dosagem por grama na diluição. Não é de qualquer jeito. Então, vamos supor, se eu plantar lá em casa uma Vênus ou uma Patrícia e não aplicar a geberalina, ela não vai crescer? Não, você já falou coisa errada. Patrícia não é sem semente? Não. E a Vênus sem semente? Então, a Vênus, ela tem um vestígio de semente. Então, o grão fica um pouquinho razoável. Essas, fica nulo o grão, fica tamanho de uma semente de mamão, não cresce nunca. Se você não colocar a geberalina. Então, algumas variedades de uva sem semente, tem vestígio de semente. Já é o suficiente para ela crescer um pouco. Mas o correto, toda variedade sem semente, tem que usar a geberalina na sua concentração. A Maria é geberalina numa concentração. A Isis é em outra concentração. A Aurora, em outra concentração. A Paulistinha, outra concentração. Tem publicação explicando isso. Não é tudo igual. Deu para entender? Deu para entender. Por isso que eu falo, quem quer mexer um pouquinho com uvas sem semente, calma. Treina com as uvas comuns cinco anos, para depois você vai adquirir no prato que vai começando a entrar em sem semente, nas variedades que são mais próprias para o plantio. Tem variedade sem semente, que é péssima para lidar. Não vai. Então, tem variedades que vai bem, você planta o que vai bem. Aí eu tenho algumas variedades aqui, que eu sei que vai razoavelmente bem. Dá para você ter produção. Porque tem gente que às vezes não tem noção, ver um livro ou uma publicação de uma variedade de uvas sem semente complicadíssimo, ele viu uma foto de um livro, só que ele não viu que essa foto é da Califórnia, que é nos Estados Unidos. Ele acha que é aquilo que deu lá daqui. Não. Calma. É um deserto, né? Tem. Não é assim. Então, quem já tem um pouco de experiência com uvas sem semente, o Brasil já tem alguma experiência nesses 15 anos para cá, progrediu até muito. Então, tem regiões do Brasil que já se sabe qual variedade sem semente vai naquela região do Brasil, qual que vai em São Paulo e em tal região. Já se sabe que muito se apanhou. Então, desses 15 anos para cá, já tem uma norma de mais ou menos quais são as variedades de uvas sem semente que produz bem no Brasil, em cada região. Então, tem que ser com calma, cautela. O que dá bem aqui, em Ferraz, no meu caso, pode ser que numa outra região a produção é nula. Por isso que o pessoal tem que experimentar, apanhar 10 anos mexendo com a videira. É 10 anos levando murro na ponta do queixo para começar a entender alguma coisa. Variedade sem semente, eu estou mexendo há 12, 14 anos que eu comecei. Eu estou começando a entender elas agora 10, 20% das variedades que eu tenho. Estou entendendo 20% das variedades que eu tenho. Do resto, eu continuo apanhando. Eu não estou brincando. É assim que funciona. Agora, imagina, se eu não tivesse uma condução correta, material bem trabalhado, pulverizações constantes, como se deve, cobertura com telha leitosa. Todas minhas uvas sem semente estão cobertas. No tempo não vai. Ela não suporta nem sereno da noite. Então, eu já vim organizando o ambiente para a minha videira. Olha o que eu fiz primeiro, diferente do brasileiro. Eu primeiro melhorei o ambiente da planta, fazendo a cobertura como se deve, para que depois que ela estivesse coberta, ela começasse a começar a pensar em dar alguma fruta. Mas eu já cobri essas plantas 3 anos atrás. Tanto é que o cacho veio agora, do enxerto da Maria, é um cacho até razoável, veio no enxerto de agora, de agosto. Por que ela deu bem? Você está vendo alguma folha da Maria com alguma doença? Tem alguma pinta preta? Tem mofo? Tem alguma coisa lesionada? Você está vendo alguma lesão? Não. Porque ela está embaixo do telhado, está pulverizado. Se eu quisesse fazer esse trabalho com o tempo ela aberta, ela já estava toda doente. Ou com milde, antracnose, ou seja lá o que for. Porque são uvas que não suportam a umidade da noite. Imagina a chuva. Não chove muito novembro, dezembro, janeiro, fevereiro? É para dar maturação. Como é que eu vou querer ter uva sem semente no clima de São Paulo? Ainda mais aqui no Alto TT, que chove uma barbaridade, com a uva sem semente que não suporta a umidade. O que vai acontecer com os cachos novembro, dezembro e janeiro? Com a chuva? Se tivesse no tempo? Não poderia ser. Então primeiro eu fiz o ambiente para a planta, para ela entrar no ritmo de produção, daqui dois, três anos para frente. Só que eu já cobri antes, para ela ter um manejo normal. Ela está no ambiente já dela acostumada. E o que isso faz no Brasil? O cara olha uma foto sem semente, manda vir 30 mil mudas dela, o cara nem sabe o que está comprando, nem tem noção, ele nem sabe onde está o nariz dele, ele já quer cuidar de uva sem semente. Aí dá tudo errado, aí o cara põe a culpa em todo mundo. Está errado. Não é assim. Não é assim. Legenda Adriana Zanotto